Queim a minha folgueira, me destruirá com a minha O que será o meu amor no Brasil? Não persiste ter a vida inteira para esconder tua oração Mais breve que o tempo passa, vem no garope o teu perdão Não, mas eu não posso deixar você inteira não Só mais um perazinho Se a poções como ninguém, a cada vez do alto amor em mim Não persiste ter a vida inteira para roubar meu coração Cada vez é a primeira, do teu também serás ladrão Deixa eu cantar Quero ver a história do amor Deixa eu penar É um adeus, eu não posso entender A liberdade está Também na dor Eu convido a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve pulsar do sol a me quebrar Não penso ter a vida inteira para guiar meu coração Sei que a vida é passageira, mas o amor que eu tenho não Quero ver a história do céu Quero ver a situação Quero ver a minha outra face Quero ver a minha outra face Quero ver a minha outra face O teu amador Amém.